Vamos aplaudir o Gabriel Nascimento! Eita nóis, já já tem carranho e capataz! O Gabriel Nascimento! O Jack tá preparando a viola aí, é Corolla de Cambira, Corolla tá com os vidros abertos, é isso? Tá com os vidros abertos, tá estranho o negócio lá, o pessoal deve ter esquecido de você. A placa AVY7575, Corolla tá com os vidros abertos, de Cambira, é prata, cor prata, placa AVY7575, obrigado por ele. Deus abençoe o trabalho, né? 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 Olha o gás no micro aqui. Nós fizemos um sorteio no whatsapp no facebook hoje da Peixaria do Pascual e quem ganhou foi a Silvana. Silvana do Jardim das Flores ganhou na Peixaria do Pascual o sorteio do facebook hoje. Valeu Silvana!